Salve, salve galera, eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que MC que canta um funk, um rap, um trap, música mais dançante pro verão agora que chegou a primavera, não importa, venha gravar, abrimos a agenda no mês de outubro de 2019, venha gravar com o DJ Ruivo, promoção mês de outubro, primavera tá aí, verão tá chegando e agora é a hora de você fazer o seu funk, a sua música pro mundo, certo? Nessa plataforma maravilhosa aí, entre em contato aqui ó, pelo nosso WhatsApp 1398-232-0480 ou 1397-4040-105, somente nesses dois WhatsApp, certo? Vocês já saem com a música divulgada aí nas redes sociais, no Spotify, Google Play, em todas as plataformas aí, tá bom? Então MC aqui tem direção vocal, né? A música às vezes não tá pronta, a gente faz todo o arranjo, dá direção vocal, afina a sua voz, faz todo o arranjo, prepara a sua música, já mixa, já masteriza a música bombando aí pra você explodir no verão o seu funk, seu pancadão, o seu rap, enfim, a sua música de qualidade. Promoção de outubro de 2019 do DJ Ruivo, você grava duas músicas e ganha mais uma na faixa. Já produzimos vários MCs aqui, os maiores nomes aí do funk, eu já tive a honra e o prazer de produzir, Lom, Mãozinha, Cauã, Tati Zaki, Nego Blue, Kevinho, né? Kevinho quando cantava com o Novato, do MC 2K, que é aquela música que é um hit, é um hino, né? Chupa, tan, 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 né? MC Kelvinho, MC Bola, Menor do Chapa, MC Cidinho, Bola do Catarina, enfim, muito trampo legal aí na pista do DJ Ruivo, muito trampo legal aí na pista do DJ Ruivo, então aproveite, promoção mês de outubro, tá? Incluindo divulgação, entre em contato no WhatsApp, aí, e tamo junto. Obrigado a todos os fãs do Brasil, é o DJ Ruivo, o Terror dos Modinha. Pou!